Pessoal, estamos aqui em mais um vídeo da série Põe em 1 Minuto E hoje um dia muito especial Estamos aqui na mina do... Palácio do Déle Palácio do Déle, em Ouro Preto Aqui estamos aqui na mina do Palácio do Déle Que é um conjunto com várias minas de 7 e 8 Onde o Lúcio está agora aqui Falando com a gente um pouco sobre a vegetação que a gente tem aqui na região É muito comum nessa região Como vocês podem ver, uma região com muita água Uma mina de água e de ouro É muito comum nessa parte úmida Nascer o lírio do brejo Que é esse risoma subterrâneo É um caldo subterrâneo E você pode utilizar na cozinha Como se fosse um gengibre E também pode utilizá-lo para fazer polvilho Basta descascar seus risomas Bater com água E deixar decantando de um dia para o outro Ele é muito fácil de cultivar